Senta e se concentra Senta, senta, senta novinha, senta Eu sei que tu quer e tu gosta, ó novinha vem me impressionar Vem travando, sentando, ficando, up, me fechando, dançar sem parar Senta, senta, senta e se concentra Senta, senta, senta novinha, senta Senta, senta, senta e se concentra Senta, senta, senta novinha, senta É o biribio, né, guebinha? A real eu mando pra ela Ela senta, ela senta, faz o quadradinho, vai novinha, senta Ela senta, ela senta, faz o quadradinho, vai novinha, senta Senta, 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 senta e se concentra Senta, senta, senta novinha, senta, 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 senta e se concentra Eu sei que tu quer e tu gosta, a novinha vem me impressionar Vem travando, sentando, ficando, abrindo e fechando, dançar sem parar Senta, senta, senta e se concentra, senta, senta e vai Senta novinha, senta, 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 senta e se concentra Senta, senta, senta novinha, senta É o biribinho, neguebinha, a real eu mando pra ela Ela senta, ela senta, faz o quadradinho, vai novinha, senta Ela senta, ela senta, faz o quadradinho, vai novinha, senta Senta, senta e se concentra, senta, vai Senta, senta e sinto, senta Tá ligado o que a mãe tá falando Mas se liga a nossa satisfação O toque é o birinho, neguevinha É nóis, tamo junto, fechadão Senta, 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 senta Vai senta, 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 senta Vai senta, 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 senta Vai senta, 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 senta Vai senta E aí, Jou Produções Nosso monte é foda Aqui é o MC Val Original Eu também tô lado a lado com Jou Produções Esse moleque do Youtube é o terror das divulgações Vamos